Legião Triasca aqui com mais uma revisão em vídeo e dessa vez temos aqui a revisão em vídeo do Pinhoso Custom no Spinozaro Brinque Mais, é isso, eu não sei que título vou dar pra esse vídeo, mas vamos lá eu usei o mod do Spinozaro Brinque Mais e fiz nosso querido Pinhoso do Mesozoico zoado por quê? Por que não? eu tinha o Spinozaro dando sopa por aí, eu pensei o Pinhoso, por que não? e fiz o Pinhoso bem bonitão mas bom, vamos dar uma olhada nos detalhes, esse custom é bem antigo meu, então, mas é um dos melhores que eu já fiz junto com o Alossauro aqui da Hasbro que inclusive eu fiquei, eu me achei muito foda porque um tempo depois que eu fiz esse custom, o Jurassic Outpost fez o mesmo custom em outro Alossauro então tipo, eu tive a ideia primeiro, você está me plagiando o Jurassic Outpost mas bom, vamos aqui para os detalhes o rosto bem bonito eu pintei, obviamente, a gengiva aqui de rosa peraí, deixa eu dar uma fechada aqui na persiana, para ver se a iluminação dá uma melhorada bem melhor mas bom o olho pintei de amarelo com a pupila bem crocodilo preta, né, que é como é para ser o mundo Pinhoso não vai dar para ver direito, mas eu fiz um dry brush marrom e vermelho escuro no corpo dele todo mais vermelho escuro, na verdade para não ficar só um laranja sem graça, sabe as garrinhas eu pintei de branco até aqui a cauda a parte de cima que tem o dry brush marrom para combinar com a vela, especialmente aqui, né, nessa parte aqui que transiciona da vela para o corpo bem legal, do outro lado, obviamente, a mesma coisa vermelhinho aqui as garrinhas em vermelho em vermelho não, em branco aqui no pé também dry brush aqui nas escamas e, meu, deu muito trabalho, mas eu consegui fazer o bendito furo na vela ainda é muito pequeno do outro lado ele está um pouquinho maior, mas então está melhor desse lado mas do outro lado está minúsculo o furo mas deu trabalho, viu vocês não sabem o esforço que foi para fazer esse bendito furo e eu estou pensando em fazer outro custom do mesmo Zoico Zoado mas eu ainda tenho que pensar um pouco sobre o quê ou como porque meu próximo custom provavelmente vai ser o Triceratops do Jurassic Park 1 por quê? porque eu consegui um Alan Grange Hammond Collection que vai ser o próximo vídeo a propósito então é isso, aí eu queria o Triceratops do Jurassic Park 1 só para deixar eles juntos é bom é o Alan do Jurassic Park 3 mas ainda é o Alan, então serve mas é isso, não tem nada nada de tão diferente assim no molde já que é a mesma coisa que o do Blink+, é mais a pintura que mudou dentro da boca dele que eu pus o verniz brilhante só para dar esse detalhe de gloss aqui na boca de molhar dos olhos também eu passei o verniz brilhante e no corpo eu passei o verniz fosco bem legal é, não vou pôr medida, né não vou pôr... quer dizer, vamos medir, vai só por desencargo de consciência ele tem de comprimento 18 centímetros e meio e de altura até a cabeça 8 centímetros e até a vela 8 e meio então, não é muito grande mas também não é muito pequeno bem legal é, pra comparar eu trouxe aqui o outro custom meu, né o Alossauro da Dinopente bem legal os dois juntos meus customs favoritos vamos ver como é que vai sair o do Tristratops mas meus customs favoritos temos aqui com o Carnotauro Safari LTD por que não? sempre que eu puder trazer esse Carnotauro aqui eu vou trazer peraí, vamos pôr do outro lado melhor trouxe aqui o Trudonte da Amatel trouxe aqui o Rex Geoword que tá cheio de pó nossa senhora eu tenho que limpar minha coleção trouxe aqui o Orintholest de Sharp May e trouxe aqui digamos que outro personagem do Mesoico zoado o CompuSognato baixinho pequenininho bom, de Dinossauro só e pra cobrir minha cota Legion Transformers Legion Rider no canal temos aqui a Twitch modo drone por que não? mas bom esse foi o vídeo eu enrolei muito pra fazer esse vídeo tipo, eu até olhei pra ele e falei nossa, ainda eu fiz vídeo dele né, pode crer aí, é isso e, bom vamos ficando por aqui foi um vídeo bem curto porque não tem muito o que falar além da pintura e é isso eu espero que vocês gostaram do vídeo se gostaram eu gostei se não gostaram compartilham com os amigos que eu sei que eles vão amar se inscrevam nos canais Artnet Studios Geeks, Connectables e Legion Transformers e obviamente na Legion Triássica e me sigam no Instagram como Legion Trindade dito isso só um detalhezinho final que eu coloquei uma pecinha de Lego aqui que sobrou do Rex Nanoblock pra ele poder ficar em pé porque quem lembra sabe que o Spinosauro original não ficava de pé nem por decreto fiz a mesma coisa com o Alossauro Dinopente só que com um bloquinho preto pra camuflar com a unha e agora os dois escondos de pé sem dificuldade alguma mas bom agora sim até o próximo vídeo adiós PORFORMN PORFORMN PORFORMN